Boa noite meus amorinhos, boa noite vocês todos, boa noite meus queridos, minhas queridas, meus jovens, meus jovens, meus senhores, meus senhores, minhas senhoras, minhas senhoras, e minhas senhoritas, e minhas senhoritas né, meus amores, hoje eu vou estar aqui, é um vídeo rápido, curto, pra dizer que eu estou aqui, é uma boa noite pra vocês né, tomando um cafezinho, minha avó inventou de fazer uma canjinha, canjica, quem não sabe o que é canjica, as pessoas comem muito aqui na, na Bahia, nordestino, na época de São João, bora aí minha avó por lá aí, hum, fez hoje, é uma iguaria né, uma iguaria aqui da, da região nordestino, nordestino, é, hum, é o prato principal do São João, é a canjica né, e aí, hum, vocês tomando café da manhã, olha aqui meus amores ó, hum, é docinho, hum, olha, hum, hum, doce, gostinho de coco né, porque também foi feito de coco, e chama uma catinha, hum, Meus amores, eu vou pedir pra vocês aí Que não é inscrito no meu canal Não vou falar hoje Quem é novo, muita gente aqui Que já acompanha meu canal há muito tempo, né? E Não é inscrito E aí, né, pessoal É Vou pedir humildemente a vocês aí Pra se inscrever no meu canal Pra gente bater 15 mil inscritos, né? Já tô com 14 mil isso aí Lembrando que eu ainda tô devendo pra vocês A comemoração de 14 mil Mas, enquanto isso Me dê esse presente de aniversário, né? Vou fazer aniversário agora dia 15 de janeiro Mesmo que vem agora Falta menos de Menos de 20 dias Se eu não me engano é 20 dias Não sei nem quem dia hoje direito E Rumo a esses 15 mil, né? 15k E vou ficar mais velho, vou sair do 20 anos Para os 21 Uma graça de Deus, né? Mas é bom legal, me fala aí Ó Isso aqui não parece ser requeijão Ó, o queijo É muito bom Top da galáxia E eu já jantei Não gravei jantando hoje Estou lanchando, né? Um cumprimento aqui pra tá Passando a noite de boa E eu quero saber O valor de vocês também Não perguntei Como foi o Natal de vocês Tomo pra soa E eu dormi cedo Comi, dormi Fui pra roça, né? Aqui é roça, mas Fui pra outra roça Cheguei lá, comi Depois Apaguei O sal não bateu Isso aqui é vida, né? Fala E outra Muitas pessoas falam, né? Minha avó fez o dia de tarde Mas que isso aqui fica bom De um dia pro outro Hoje ela fez até gostoso Mas nem amanhã, né? E está acabando Tem lá dentro ainda, né? Que é o do Café da manhã E eu como não tomo café de manhã Então Esse foi o de hoje Espero que tenham gostado Um beijo E um abraço Fui